Música Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje no bairro Cardoso, fazendo a entrega de charos aqui para o Roberto, para a Raiane. Pessoas muito crentes em Deus, pessoas que acreditaram no nosso trabalho, vieram aqui e hoje estão aqui realizando um grande sonho. Então assim, eu queria dizer que Prado Imóveis é para mim sinônimo de confiança. Então assim, quando eu fui procurar um imóvel, a primeira coisa que eu buscava era confiança, porque hoje em dia a gente sabe que não é fácil encontrar pessoas de confiança. Então quando eu conheci o Yuri, conheci a Prado Imóveis, eu me senti totalmente seguro de poder fazer a compra. Eles acreditam na gente, que eu nem sabia se eu conseguiria comprar. Eu falei com o Yuri, ele falou, não, vamos tentar, vamos fazer. E aí eu acreditei em Deus também, né, e tudo deu certo no final. E a gente está muito feliz aqui com a nossa conquista. Música Música Música